Música Olá a todos! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição da Conexão Curseria. Está começando aqui e hoje, olha, o negócio está de dar água na boca. Vocês viram, né? Já coloquei no stories lá qual seria o assunto de hoje, né? Realmente, porque se tem um prato natalino que desperta aquela nostalgia, é a famosa rabanada. Dizem que ela é uma sobremesa que foi inventada por quem conhece tudo disso. Sempre os franceses, né? Para aproveitar pão amanhecido. Sabe aquele pão que dorme? Fica murcho, depois começa a endurecer. Olha, e se foi inventada pelos franceses? Eu não tenho certeza. Mas nada melhor do que ter um autêntico representante aqui para ensinar a gente e falar se isso é verdade ou não. Savá, Olivier! Seja bem-vindo, meu camarada! É um prazer, muito obrigado pelo convite, por me trazer aqui e preparar efetivamente essa receita tão tradicional francês, chamada de pão perdu. Pão perdu? Pão perdu. Falei direitinho? Não, você falou. Ele fala um francês assim de primeira classe. Olivier, lá na França, então, a rabanada tem esse nome, né? E pão perdu. O que significa exatamente na tradução literal ali? Conta um pouco da história. Eu vou te contar. Como é que surgiu isso? Primeiro, por que que nasceu na França? Porque você sabe, provavelmente, que o povo do mundo que mais tem intimidade com o produto pão é a França. É. Somos os únicos no mundo a comer pão a todas as etapas de uma refeição. De uma refeição, sim. Que seja almoço, que seja jantar e que seja café da manhã. Sim. O pão acompanha a gente o tempo inteiro. E então, se tem pão, acaba... Sobrando. Sobras de pão. Ah, o perdu, então, é de perdido? É. Não, você está... Ó, você está ficando perto de gás. Mas nem tudo está perdido. É, não, porque enquanto se pesca e se perca, justamente a gente reaproveita, não se perca nada, se reaproveita tudo. E então, fui encontrada, efetivamente, com um pão delicioso, já meio adocicado, com um miolo muito fofo, com o brioche, então uma brioche amanhecida de dois, três dias, enquanto... Porque eu já sei que você vai fazer a pergunta para mim. Você sabe, é? Tem que... Não dá para fazer com uma brioche fresca? Pode. Sim, exato. Não precisa ser só o pão que já está lá murchando ou ficando duro. Não. Mas é melhor quando fica duro. Porque uma das etapas, que é a primeira etapa que a gente faz, é molhar com uma mistura de leite, creme de leite e uva. Então... Ele tem que estar consistente, então. Exatamente. Tem pouca umidade dentro. Então, essa é a história do Pampé du. E por que nós, francês, desenvolvemos? Gente, nada é à toa. Tudo acontece com um propósito. Então, como o Olivier contou, nada se perde. Porque o pão é muito comum na refeição dos franceses, em todas as etapas dela. Então, tem muito pão, sobra muito pão. Então, o que nós vamos fazer com isso? Jogar fora? Não, vamos fazer o Pampé du, que é essa iguaria que, aliás, é um carro-chefe do seu restaurante, né? Do ST Rooftop. A gente fez o Benoit Mathurin, que é meu amigo, meu sócio, e o chefe do ST Rooftop, que é... Você nunca foi ainda, né? Nunca fui. Vou conhecer, já está na agenda. Estamos te esperando. Pois é. Que é o restaurante provavelmente o mais diferente de São Paulo até hoje, que já tem cinco coisas de idade, que fica no primeiro prédio modernista do Brasil. Deste prédio, o Edifício Ester... Olha que lindo, né? Deste prédio, o Edifício Ester, nasceu toda a história modernista, arquitetural brasileira. E, então, na cobertura, que foi a minha casa... Lindo, lindo. Eu fiz com o Benoit esse restaurante maravilhoso. Lindo. Espera aí, você falou que foi a tua casa? Não sou, fui a nossa casa, da Adriane e eu. Sim, você morou, então, ali, onde é o restaurante? Antes de qualquer coisa, moramos três anos lá e casamos lá. Que demais! 14 anos atrás. Sim. E continuamos casados, felizes com uma filhinha maravilhosa. Que demais! Gente, é história que não acaba mais. Tudo tem um porquê, tudo tem uma ligação afetiva. O espaço que a gente acabou de ver nessas imagens, é um espaço maravilhoso do restaurante do Olivier e aqui a gente vai tratar na aula de hoje, você que nos acompanha, você que está aí com a gente nessa live, vai aprender a fazer essa brioche Ester, que é o prato muito solicitado no restaurante do Olivier. Dá uma olhada nisso. Ai, ai, ai. É isso mesmo. É um sorvete, é esse... como chama, que você chama esse... Ah, então, esse crumble. Crumble, esse crumble, que é como se fosse essa... posso chamar de farofinho ou não? É uma energia. Não, mas não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas é isso mesmo. É uma farofa feita à base de farinha, pode ser farinha de trigo, pode fazer só com farinha de amêndoa, mas nesse, no caso aqui agora, a gente mistura o farinha de trigo, farinha de amêndoa e açúcar e para ligar tudo isso, manteiga. Manteiga. Vamos lá. Calma. Não se desespere. Tem o passo a passo para você, né? A gente vai passar direitinho, enquanto o Olivier vai apresentando, vai fazendo a receita, passando todos os macetes, os truques, as técnicas. Você vai ter todo o passo a passo para não ficar desesperado e fazer direitinho a sua brioche externa, tá bom? Lembrando que, olha, nós estamos com o chat aberto para vocês também fazerem perguntas, como sempre. Você manda a pergunta para cá. Se tiver alguma dúvida em determinada etapa aqui, quiser perguntar se pode substituir o ingrediente pelo outro, o Olivier está aqui para ensinar a gente. Vamos sair craque. Vamos sair com todas as informações necessárias para fazer essa brioche externa. Tá bom? Vamos lá. Olha, é... Você falou sair craque. Não vai? Acontece o seguinte, que essas pessoas que estão assistindo agora, a maioria deles já são craques. Sabe por quê? Já fizeram o teu curso. Já fizeram esse brioche que está aqui. Então, olha só, clica no botão aí para baixar o material. Tem o material para você, tem com a postila, a receita completinha, tá bom? Com todos os ingredientes, todo o passo a passo. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, o link para a nossa página está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos adiante então. Não se desespere, a gente vai devagar aqui. A primeira etapa que eu gostaria, Olivier, que você explicasse melhor para a gente é esse crumble, então, de avelãs, que eu chamei de farofinha. E você ficou tranquilo, você achou que tudo bem. Então, o crumble de avelã é um ingrediente que faz toda a diferença no prato. Eu queria que você explicasse um pouco para ele. Mas antes, eu queria passar os ingredientes. O que as pessoas vão precisar? Vocês vão precisar de 100 gramas de açúcar. Está tudo aqui em cima, já separadinho. E aí também nessa cartela, para você anotar com calma. 100 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de avelã torrada, 100 gramas de manteiga gelada. Olha o detalhe, tá bom? Isso é importante para você fazer o teu crumble. E essas perguntas, é lógico, que eu vou te fazer no decorrer desse nosso papo, Olivier. O avelã, a farinha de avelã torrada. Como que você faz? Compra avelã fresco, coloca numa assadeira, forno, dá uma torrada no forno, até ficar douradinho, não queimado. Aí, você espera resfriar, resfriou, joga no liquidificador, até virar uma farinha. Cuidado de não exagerar na batida, porque não vira uma pasta. Sim. Está cheio de gordura. Então, visualmente, você percebe isso. O farinha, farinha, manteiga dura. Por que a manteiga tem que ser gelada? Pois é. Você vai num bowl, você vai misturar os 100 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha de avelã torrado. E você vai, então, colocar essa manteiga dura. E com as mãos, você vai misturar, apertando, incorporando essa manteiga nessas farinhas. Que você bateu no liquidificador ali, a farinha de avelã. Exatamente. Mas o conjunto de pós, você vai misturar com essa manteiga dura. É muito importante ela ser dura, porque senão, em vez de virar uma farofa, farofa, vai virar uma pasta. Uma pasta. E não pode. Não pode ser uma pasta. Tem que ser uma farofa mesmo. Sim. Agora, eu imagino, Olivier, que as pessoas que estão acompanhando a gente podem ter a seguinte dúvida, a seguinte pergunta aqui. Vou tentar me antecipar. Se eu não tiver a avelã, posso fazer... Amêndoa. Amêndoa. Farinha de amêndoa. Castanha de caju, não. Com certeza. Sim. Com certeza. Amendoim. Amendoim também. Não, não, tudo que é amêndoa, oleaginosa, pode utilizar e o procedimento é exatamente o mesmo. Primeiro, torrar no forno. Sim. Torrou, resfriou, resfriou, liquidificador. 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 Vira o farinha, coloca. Sim. E mistura nos outros pós, que são a farinha de trigo e o açúcar. E o açúcar. Todo esse... Vamos falar de pó, né? Como o Olivier está falando. Então, a farinha de trigo, a farinha que você fez no liquidificador, seja ela de amêndoa ou, como o Olivier falou, pode ser também de outras oleaginosas, a castanha de caju, enfim, o amendoim também. Aí você vai fazendo essa mistura. Está tudo aqui, explicadinho aqui. Agora, depois que você fez essa mistura, Olivier... Estica numa assadeira. Sim. Você coloca esse pó, essa farofa, não é essa farofa, você coloca numa assadeira, pré-aqueça o forno, 150 graus, 180, e coloca essa assadeira no forno. Certo. Quanto tempo? Dez, quinze minutos, e você vai ver que justamente essa manteiga vai começar a dar a torrada, justamente essa mistura de farinhas, né? Olha aqui. Ela fica, só para vocês terem uma ideia, vou dar esse close aqui, porque ela fica soltinha, está vendo? Ela não fica uma pasta, como o Olivier está indicando para a gente e chamando a atenção, está vendo? Ela fica toda soltinha, você pode até pegar com a mão, olha, ela fica... Farofa. Uma farofinha. É farofa. Muito bacana. Por isso a importância da manteiga gelada. Eventualmente, o que também pode ser muito bom fazer é, você fez a farofa com a mão, misturou, antes de colocar no forno, coloca na geladeira, justamente para a manteiga endurecer mais um pouco, para não colocar no forno já um pouco mole, sabe aquela manteiga pomada? Sim. Porque aí, se não, vai grudar tudo, em vez de fazer essa farofa. Olha, Olivier, é incrível isso que você está falando, porque quando a gente vem para esse lado aqui do estúdio, da cozinha, fazendo qualquer tipo de prato, esse tipo de técnica faz toda a diferença no resultado final. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. E você, por exemplo, não usou tudo, dá para guardar? Dá para guardar, você guarda num pote com tampa, não. Que nem biscoito. Sim. Que nem biscoito. Aí você tem sorvete em casa, porque a gente vai utilizar sorvete, né? Sim. Amanhã, aquele resto de sorvete. Sim, sim. Tá, 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 trevisou. Aí a farofinha. Farofinha por cima. Quantos dias ela dura, assim? Ó, você pode ficar uma semana com ela. É. Bem fechada, né? Bem hermético. Hermético ali e tal. Bom, vamos lá. Vamos passar para as maçãs. Então, as maçãs, você faz ela salteada, né? A gente vai fazer isso, né? Olha, a gente vai confitar essas maçãs no caramelo. Sim. Que vai decorrer desse preparo que nós vamos fazer aqui agora. Primeira coisa, você pega a maçã, você descasca a maçã. Descascando a maçã, corta ela em pedaços. Sim, a gente já tem ali. Água com limão. Água com limão é para ela não... Para não oxidar. E não escurece, não é? Exatamente. Porque senão a maçã tem tendência com o contato do ar, sem passar limão por cima, ou então colocar como foi colocado ali na água com limão. Ela fica... Vai escurecendo, né? Ela continua com a cor de maçã. Sim. Aí corta em pedaços assim. Olha, aqui na receita, gente, para o que a gente vai fazer aqui, tem uma cartela também para a gente acompanhar. São cinco maçãs cortadas em quartos. Você faz uns pedaços grandes. Como você viu aqui, tira a pele. São 50 ml de óleo, 50 gramas de manteiga, 100 ml de conhaque e 50 gramas de açúcar também. O açúcar você continua usando... É o açúcar cristal. Também o açúcar... Mas pode ser também o açúcar... Mais refinado também. Refinado também. Açúcar. Sim. Se quem usar açúcar mascava, pode usar açúcar mascava. Sim. Também não há restrição. Essa é outra coisa legal, né, das receitas, que você tem que seguir determinados padrões e técnicas, né? Esses macetes fazem que o resultado final fique a contento, mas tem também nessa alquimia, né, a substituição de elementos. Vocês viram, né? Ah, não tem avelã? Faz com outro tipo de farinha. Faz com a castanha de caju, sei lá. Fica esse toque brasileiro e tal. Ah, por exemplo, não tem conhaque. Não tem o conhaque porque... Vai no rum. Que você vai flambar a maçã. Vai no rum. Pode ser no rum. Você pode fazer com cachaça? Pode fazer com cachaça. A cachaça, eu uso mais ela pra flambar e utilizar em pratos salgados. A particularidade sensorial na boca, pra mim, ela casa mais com salgado que com dor. Mas ninguém vai te criticar se fizer com cachaça. Vai ficar bom do mesmo jeito, né? Agora, Olivia, e se a pessoa não bebe? Vai, agora eu vou complicar um pouco pra você. Dá pra fazer, passar essa etapa, não flambar? Ou dá pra flambar? Não dá pra flambar. Dá pra não flambar. Agora, quem não bebe, quando tem dificuldade a aceitar o álcool, e o efeito do álcool, acontece o seguinte. Quando a gente coloca na frigideira a bebida, o calor vai fazer evaporar o álcool e a gente flambar, acelerar e aumentar essa evaporação. Essa extração do álcool. Essa extração do álcool. Então, você vai ficar com sabor e sem impacto, assim, na sua absorção desse... Não vai... Não fica com a parte... Você não vai ficar doido, não. Com a parte alcoólica. Eu já vim pegar aqui o meu tablet aqui, Olivia, porque, olha, já tem... As pessoas estão perguntando já. Toda gente nem começou a cozinhar, gente. Mas é que a gente... Só estamos falando. Mas olha, é que o Rob Kale, ele falou o seguinte. Acho que ficaria legal encaixar essa farofa nas receitas, tipo o Waffle, fazer um topping lindo também. Você sugeriu de tomar com sorvete, as pessoas já estão, ó... Improvisando aqui, adaptando. Quer saber? Até de colher. Pode comer com a comida pura, gente. A Helga Alida, ela diz o seguinte. Posso usar esse crumble em cima de cucas para assar? Porque a cuca tem aquela crostazinha também em cima, né? Pode fazer? Você pode colocar. Então, você colocou ela saindo da geladeira e você... Essa torrada vai acontecer em cima da cuca. O que eu posso dar como conselho é primeiro assar a cuca, em final de assamento. Quando ela está quase pronta, aí tira do forno, colocar o crumble e jogar no forno. Para quê? Para realmente ter a crocância sem aumentar a coloração. A coloração. Está vendo, pessoal? Até agora o chefe só deixou a gente brincar livre à vontade aqui, hein? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês continuem mandando aqui que eu repasso para o Olivier ensinar a gente. Vamos então agora para a calda? A gente já falou do crumble. A gente já falou da brioche, que as pessoas também aprenderam a fazer na tua aula número 5. A gente falou um pouquinho das... Das maçãs. Das maçãs. Vamos fazer as maçãs? Chegou o momento de cozinhar. Vamos, né? Vamos embora. Vamos nessa. Por que que eu começo com a maçã? Porque a gente vai... Olha como que elas vão ficar. Olha aqui, ó. Esse é o resultado, ó. Esse é o resultado, ó. Aqui, aqui para cá, Olivier. Cadê o garfinho? Cadê o garfinho? Para aquela câmera, ó. Olha. Olha aqui. É. Macia, né? Essa maçã está macia e com fita, tá vendo? Ela está quase, ó, transparente. Parece um doce. Sabe aqueles doces de mamando? Muito bom. Agora é um doce de maçã. Ela fica bem hidratada, suculenta, né? Mantenha a polpa, né? E com a corzinha. Então demora um certo tempo. Então o que que eu vou fazer? A gente vai fazer o procedimento e até o momento que nós deixamos, então, curtir o açúcar e a manteiga até ficar assim. Só que a gente, como demora bastante tempo... A gente já tem ela pronto. Perfeito. Já temos ela pronto. Claro. Vamos nessa. Mas o procedimento, o que que é? Vamos lá. Vamos lá. Olha, a maçã está aqui. Primeiro, está cheio d'água. A gente tem que secar. Eu tiro para você. Não, não, não. Aqui, 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 aqui. Ah! Eu achei que você já ia jogar assim na pia ali. Não, porque vamos pegar as maçãs. Então deixa eu... Também sacanearam a gente aí. Não, sacanearam. Colou tudo aí. Bom, então deixa eu ver aí. Vamos... Vamos... Aí... Então você seca a maçã para ela não ir com muito caldo para a panela, é isso? Tudo que você vai fritar numa frigideira, que seja maçã... Que seja camarão, lula, fruto do mar, qualquer tal, você sempre dá uma secadinha antes. Porque a umidade que ele carrega impede que ele frita, que ele fique com aquela cor bonita, tostada e dourada, vai virar comida de hospital. Sim. E não é bem isso que a gente quer. Não, não, não. Então vamos lá. Você concorda comigo? Total. Vamos secar cada pedaço de maçã. Então eu peguei esse papel que já está bem úvido. Já tem um pouco molhado, vai. Olha, peguei as minhas maçãs assim. Tá vendo? Eu vou dar uma secadinha para tirar o excesso de umidade que tem. Ótimo. Essa água a gente dispensa. E dispensa. Ficou mais uma aqui, ó. Pronto. Pode dispensar essa água? Pode. Tá. Vou colocar isso aqui. Secou? Tirou o excesso da água? Tirou o excesso da água. E o excesso de papel também é bom. Ninguém vai querer uma brioche estéreo com um pedacinho de papel, né? Melhor não, né? Melhor não. Pronto. Todas as maçãs já devidamente descascadas, sequinhas. Descascadas, sequinhas. E pronta para ir para a frigideira. Frigideira eu tenho aqui. Qual eu vou pegar? Essa aqui me parece ótima. Bom, eu sei que você é o meu engenheiro, o meu técnico. Eu só tenho assistente aqui. Ele pilota fogão como ninguém. Bota esse negócio aí para funcionar. Agora eu não posso dar errado. Por favor. Qual boca essa aqui é? Aquela lá? Essa aqui. Beleza. Manual. Quantos graus? Mais ou menos? Power. Power. É para fritar. Power. Power. Power é o máximo. Pronto. Número 9. Veja se já pegou aí alguma coisa. Está começando a esquentar. O que eu vou colocar? Um pouquinho de óleo. Sim. Está vendo? Assim. Faz um fundinho do óleo ali, no detalhe para vocês. E manteiga. Manteiga. Aqui já derretei essa manteiga para mim. Aqui também está derretida. Então está bom. É que está tão quente. Não parece assim, não. Mas a gente aguenta. A gente não é feito de manteiga, não. Está tão quente que a manteiga derreteu. Já derreteu. Exatamente. Você põe um pouco do óleo. Coloca um pouco do óleo. No fundo. E entra com a manteiga. Um pouco, bastante de manteiga. Certo. Por que eu misturo os dois? Você tem uma ideia? Não. Explica para a gente. Então, eu vou te explicar. A manteiga, a manteiga sobe em temperaturas altas, mas não suficientemente altas para ela não queimar. E para poder fritar e deixar a maçã, no caso, bem fritadinha e bem dourada, colocando o óleo, o óleo, o óleo vai ajudar a fazer com que a manteiga sobe mais em temperaturas. Sem temperaturas altas, sem temperaturas altas, sem temperaturas altas, sem temperaturas altas. Boa. Boa. Aí, se você puder, está vendo, eu pedi power para ter esse calor e essa fritar, porque essa música que você acabou de ouvir. É. É a música mais bonita, a sinfonia mais bonita que você pode ter em uma cozinha. Sabe a primeira vez que eu... O canto da frigideira. O canto da frigideira. Sabe a primeira vez... Abaixa aqui para a sete, por favor. Vamos lá. Sete. Sete. O cara manda. Sete. Sabe a primeira vez que eu ouvi esse barulho que você falou que é o canto da frigideira, quando minha mãe fazia arroz e fazia o refogadinho do arroz, a cebola, aquele cheiro. A gente estava lá estudando e tal, ou fingindo que estava estudando, e aí vinha aquele cheirinho do arroz. Primeira vez que eu ouvi esse barulho da... Exatamente. E então, esse barulho, essa fritada, pode aumentar um pouquinho? Aumenta? É. Eu quero ver vida nessa frigideira. Eu quero que frita sem queimar. Muito bom. Oito. Oito. Ótimo. O que... Para continuar com esse conto da frigideira, é muito importante o quê? Está vendo essa colher de pau? Uhum. Se você estivesse na sua casa, você e todos que estão assistindo aqui agora, pegaria a colher de pau e começaria a mexer. E não pode, então? Não pode. Quando você quer fritar uma coisa, não... Colocou, deixou, parou. Ah, por quê? Porque enquanto mais você mexe, mais você abaixa a temperatura da sua frigideira. Você está entendendo? Sim. Então, você colocou, parou, aí vai dar aquela cor na parte que está em contato com a frigideira. Sim. Quando pegou a cor, aí se você dá a virada, também você não fica mexendo. Bom, e aí? Isso, vamos deixar isso fritar suavemente, você está entendendo por que eu comecei com a maçã? Porque... Ela vai devagarinho, vai pegando... Exatamente. Enquanto isso, vamos começar a preparar, a fazer o preparo dessa mistura de leite, creme de leite, ovos e açúcar. Que vai resultar no... Onde nós vamos, dentro do qual nós vamos banhar as fatias de brioche. Sim, que é onde depois você vai umedecer e... E depois eu vou fritar. Então, olha lá. Está aí, ó. Essa cartela para você acompanhar. Temos tudo pronto aqui. O crumble, né? Que a gente já viu, já passou por ele. As maçãs que o Olivier está salteando ali, né? Na frigideira. Ah, o Olivier, a gente não falou do caramelo. O caramelo é depois. É hora do caramelo agora? Não, ainda não. É por último, né? É mais para frente. É mais para frente, então. Então, chegou a hora do quê? Das rabanadas, do quê? Exatamente. E aí, chefe? Então, vamos misturar, vamos misturar, então, os líquidos. Está vendo? Eu já estou, está vendo que eu estou dando a volta. Está vendo que pegou a cor que eu queria. Isso é importante. Pegou a cor do lado. Up. Para. Não queimou minha manteiga. Está bonita. Pode abaixar para sete, por favor. Sete. Vamos lá. E nesse momento que eu dei a primeira virada, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar açúcar. Certo. Tem uma colher? Tem aqui. A gente estava falando em 100 gramas de açúcar, né? Que dá mais ou menos. Aí. Coloca o açúcar assim, ó. Aham. Gostoso. Deixa pegar bem. Uhum. Então, esse açúcar já está começando a se misturar com a gordura, com a manteiga, né? E aí já está começando, aquele que está em contato com a manteiga, já está começando a derreter. Sim. Para virar um caramelo, assim. E ela vai soltando uma calda, né? Exatamente. A maçã também vai criando um caldo, né? Exatamente. Ó, aqui você tem uma caixa de fósforo, não tem? Sim. Então, já se prepara. Vamos usar? Pode tirar um fósforo daí. Vamos pôr fogo nisso. Vamos pôr fogo. Acho que a bebida vai, então, chegar logo, logo, né? Ó, vou dar mais uma viradinha também. Do outro lado também pegou o corzinho. Perfeito. Sim. Exatamente. Dando essa viradinha, aquele açúcar que está em cima das maçãs vai se misturando com a manteiga. Ó. Sim. Olivier, a gente, então, a gente preparou a maçã, como você mostrou aqui já a parte da maçã que já está pronta, né? Uhum. E essa que a gente está mostrando para as pessoas entenderem como é o preparo, né? É, no geral, quanto tempo ela demora até ficar pronta? Vai demorar. Depois de flambar, ela vai demorar uns 20 minutos a fogo baixo, para ficar confitada assim. Dessa maneira, como a gente mostrou aqui, que vai ser usada na receita, né? Tira o fósforo. Já tirou? Já está aqui. Preparado? Então, você vai, corta, ela está muito grande, então, corta a metade. Isso. Aí, você vai, assim que, você já joga. Joga o fósforo dentro. Joga. Você não vai encher a sua mão aqui, não. Preparado? Vamos ver, né? Não sei. Acho que sim, né? Ops. Está preparado? Sim. Primeiro eu coloco, eu falo já, você joga. 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 Uhul. Que demais isso. Ah, lá. Com emoção, gente. Com emoção. Está vendo como está bonito isso? Ah, que demais. Então, está vendo? Caramba, esse vídeo é rapidinho, né? É rapidinho. Pegou, está pegando, ó. Já uma corzinha. Bonito. Vamos tirar? Pode abaixar para cima. Abaixa. Vamos tirar o fósforo. Sim. E você está de óculos, não está? Não. Ninguém quer comer fósforo. Acho que está por aqui, ó. Tu finge isso, porque isso comestível não é tão. Pronto. E aí, eu deixo assim, suavemente, então, 15, 20 minutos, até realmente ficar assim. Você viu que mudou, gente, mudou completamente a textura ali já, esse creme que virou esse melado do açúcar com o conhaque, com a maçã que solta também o caldo. Gente, maravilha. Então, como o Oliveira falou, mais ou menos 20 minutos até ela chegar nesse ponto aqui. Até chegar nesse ponto. Maravilha. Muito bom. Agora, qual que é o nosso passo? O que é que nós vamos fazer? Então, agora a gente vai cuidar de... Do quê? Vamos pegar o creme de leite que está aqui. O creme de leite. O leite. O leite. O ovo que está aqui. Posso pôr aqui? Posso pôr aqui. Vamos pegar o... Eu vou fazer isso, essa mistura, vou fazer nessa frigideira. Grande. Eu não entendi porque você vai fazer o caramelo depois. O caramelo não tinha que estar agora já? O caramelo é rapidão. Ah, tá. É rapidão. E aí, o chefe falou, está falado, né? Pronto. Então, a maçã está entendida, assim você deixa suavemente, que eu vou precisar desse fogo, então eu vou colocar isso na pia aqui. Isso aqui, eu estou vendo esse limão aqui. O limão era para passar nas maçãs uma vez, para ela não escurecer. Para ela não ficar escura, isso. Você está com os ingredientes aí, a medida dos ingredientes? Para fazer o... Sim, ali. Está ali, olha. Brilha só aqui, então aqui está, então a gente não vai fazer 10 fatias, a gente não vai fazer 10... Sim. Então, 500 ml de leite, então a gente vai colocar bem menos de leite, como a gente vai fazer com duas fatias, vamos colocar aproximativamente uma xícara de leite, tá? Então, eu vou, olha, é mais ou menos isso. Sim. Up. Uma xícara de leite. Estou tirando isso. Esse é o creme de leite, né? Esse é o creme de leite. Então, uma xícara de creme de leite, uma xícara... Do leite. De leite. Comum, leite. Leite comum. E agora? O ovo. Então, em vez de três, vou colocar dois ovos para mais que bom. Aqui tem o meu garfo aqui, ó. Esse é, se precisa. Um e dois. Pronto. Pronto. Foi. Um foi, um batedor, será que tem, não tem? Para um garfo, vamos pegar. Vamos ver se tem aqui na gareta. Espera. Um garfo, Sérgio. Isso. Então, vamos pegar um garfo aí. Está bem pequeno, né? Está bem pequeno. Bom, então vamos fazer com isso mesmo. E aqui, será que não? Não. É bom, vamos, Chef. Pode pegar o açúcar. Vamos colocar umas cinco colheres de sopa de açúcar, aproximativamente, tá? Tá. Você está vendo que a receita comigo é na medida certa. É assim? A medida certa é a medida do chefe. É cinco, você falou? Assim? Assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Um pouquinho mais. Isso. Era o que precisava. Agora sim. Não, você é bom, hein, Rodrigo? Vamos lá. Pronto. Gente, então, vocês viram aí na cartelinha, né? Já direitinho, os ingredientes todos, né? Deu para anotar. Agora, tem a... Não tem um... A gente não pôs... Não faltou alguma coisa aí? Baunilha. Baunilha, isso. Canela em pó. E agora? Agora já. Aqui, ó. Baunilha temos. Canela em pó temos também. Isso aqui... Então, a canela, você vai colocar... Isso é açúcar, normal? É. Você vai colocar canela, nesse tudo que nós colocamos, uma colher pequena de... Aquela menorzinha é de chá ou de café? A menorzinha é café. Então, já coloquei. Pronto. Olha lá. Algumas gotas, tipo... Quatro, cinco gotas... De baunilha. De baunilha. Up. Bom. Bonas. Up. É, mistura tudo isso. Já ganhou um corpo, né? Já ganhou uma cor, um... Então, não exarreira no canela. Sim. Porque... Se não, invade demais. Aham. Sim. Você está entendendo? Domina muito, né? Muito. Mistura bem, assim. Mistura bem. Assistente de primeiro, eu tenho aqui, ó. Sim. Então, eu estava aí esquecendo o canelé. Não está faltando o ingrediente? Claro. Diga. Ainda bem que você ia contar do minha memória. Eu só estava querendo saber se você estava prestando atenção. No fim de propósito, para ver se você estava prestando atenção. Ah, aí você corta quanto? Dois dedos? Assim, ó. Então, primeiro eu tiro essa parte aqui. Boa. Jogo fora não. Nossa, casca não. Claro, né? Depois a gente vai raspar a panela, afinal de contas. Ó. Mais ou menos. Isso. Quer dizer, depende do dedo de quem, né? Então, eu... Um dedo seu. Um dedo meu está bom. Um dedo seu, né? Tá bom. É isso, é isso. É, dá mais ou menos, gente, uns, sei lá, dois centímetros, talvez. Dois centímetros e três centímetros, vai? Mais ou menos. Olha que lindo. Muito bom. Pronto. Opa. Isso, está feito. E... Vou pegar um pratinho aqui. Vem cá, ali não ia... Olha, eu de novo aqui, gente. Ô, Olivia, ali não ia manteiga, não? Agora eu estou ficando meio... Não, ali não. Não, vai manteiga, depois no... No caramelo. Ah. Na hora de fazer caramelo, manteiga derretida. Sim. Ó. Up. Up. E pronto. Acabou. Um, dois, acabou. Exatamente. Está entendendo que é nesse momento que você percebe o quanto é melhor ser amanhecido... Amanhecido. O... Para não desmanchar na hora que você... Não ficar mole, né? Exatamente. Up. Up. Fui. Pronto. Camada. Vamos fazer duas só? Então, vamos fazer mais. Mais uma, vai. Deixa eu ver o que a gente tem de frigideira. Tá. Mais uma, sim? Vai, claro. Você já viu, né? Como que é. Mais um. Tá. Toma aí mais um, porque tá menor. Tá. Cabe direitinho aqui. Tá. Pronto. Aí está. Up. Up. Foi. Aqui está. É uma encharcada, né? Você dá uma encharcada, né? É uma encharcadinha de leve. Ótimo. Muito bom. Lava a minha mão. Vou deixar o nosso pão aqui cortado. Bonitão. Se tivesse. Queria um paninho molhado aí, úmido. Aqui, talvez. Se eu me lembro bem. Ah, tem aí. Acabou. Diga uma... Aí, mamãe. Eu estou na sua casa aqui. Claro. Fique à vontade. E o lixo está um, já que eu estou na sua casa. Aqui, olha. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Ah. Você não viu? Está aqui no meu peito. Obrigado. Bom. E agora? Isso está feito. Está feito. A maçã está a caminho. A maçã está a caminho. Agora, vamos dar... Vamos dar... Preparar a frigideira para fazer suavemente tostar nosso brioche. E fazer também o caramelo. O caramelo, certo. Opa. Vamos usar essa... Essa mesma boca aqui que você escolheu, Olivier? Essa que você fez, a primeira? Essa que eu escolhi porque assim a câmera vai poder pegar direitinho dentro. Na posição. Ótimo. E as pessoas veem direitinho como é que é. Pronto. Sim. Fogo nela. Fogo nela. Você pode colocar alta para derreter e esquentar bem a gordura. Vamos pegar essa daí também. E agora? Só porque você falou que é dentro do fogão... Então, vamos acender de novo. Acho que era... Tem algum sinal aqui que está... Sabe o que talvez pode ser? É. Molhado? Está sujo. Vamos limpar. Você sabe? Esse é um fogão que gosta de limpeza. Se você... Você sabe que a limpeza é a base do bem cozinhar. A horda é a limpeza. Você dá muito esporro nos funcionários que fazem bagunça na... Você sabe uma coisa? Na cozinha ali. A gente não resolve as coisas na esporra. Na bronca. Não. A gente resolve as coisas mostrando, comentando. Sim. Repassando e ensinando. É a sabedoria do mestre, gente. Está vendo? É assim que eu faço. E se um dia você tem a oportunidade de conhecer os meus espaços, principalmente já que estamos na padaria, no universo do pão, lá no meu ateliê de pães, eu tenho as pessoas, os meus padérios trabalhando ali e não tem escravinho atrás. Sim, eles cuidam do espaço. E você entra lá, você chega e fala, não, mas aqui não se faz pão. Não se mexe com a família, não é impossível. De tão limpo que está, de tão limpo. Que há mais de 20 anos. Que demais, que demais. Olha, agora deu certo, você tinha razão. Não, não, esse bicho aqui que você está pilotando ali, ele é, ó, muito da hora. Ele é, tem os seus caprichos, claro. Então vamos lá. Está pensando que você vai fazer qualquer coisa assim? Não, ele te corrige. Ele corrige. Quantos graus você quer? Forte ou forte? Forte, né? Forte. Para esquentar já primeiro a nossa manteiga, né? Boa. Suavemente. Ok. Coloca, coloca, e sete. Sete, tá bom. Ótimo. Sete. Vamos ver, vamos ver como que ele reaja ao sete. Ótimo. Um pouco de manteiga, assim. Eu vou ter que fazer um por um. Dá para você acender aqui? Claro. Essa aqui? Essa aqui, ou essa aqui, para mim dá no mesmo. O que é importante é que essa câmera consiga ver direitinho aqui. Ótimo. Então pode acender ali, o sete é idêntico. Aqui, manual. Vamos lá. Sete. Aí está. Nossa, é uma nave espacial esse negócio. Chegando no Natal, né? Aquela rabanada que no Natal normalmente a tradição pede que a gente come na ceia de Natal. Essa é uma rabanada incrementada. É uma rabanada que vem todos esses ingredientes. É, não só o brioche com aquela calda que a gente embebedou a rabanada. Olha a foto aí como é que ela fica. A maçã em cima, o sorvete, o crumble de avelã. Vai tudo sendo chamada. E o caramelo que a gente vai fazer nessa panela e que você vai me botar power 9. Power 9 nela. Está pronta, ó. Ó, aqui minha manteiga já está chegando a temperatura. Aqui você colocou power 9. Vamos lá para o caramelo agora. Vamos lá para o caramelo. Tem aqui o passo a passo do caramelo. Vamos lá. Uma boa xícara generosa de açúcar. Açúcar. Sem água, sem nada. Seco assim. Deixa eu pegar. Sem nada, nada. Sem nada. Joga direto na panela. Direto na panela. Para fazer o caramelo, a gente está aí na cartela. 200 gramas de açúcar cristal. Esse punhado que o Olivier colocou. 100 gramas de manteiga. Manteiga, né? Sem sal. É a manteiga que você vai utilizar. 200 ml de creme de leite fresco. E uma flor de sal. Exatamente. Uma pitada. A gente vai colocar no final. No final. A manteiga já está, está ouvindo? Estalando. Vou colocando. Para o frital. Ela já está fritando. Está fritando. Suavemente, né? Não é pau, está vendo? Suavemente. Por que você falou que pode ser outro açúcar, mas você utilizou o cristal? Tem alguma... Então, se você utiliza o outro açúcar, onde? O refinado, né? Não, pode usar o refinado, mas vai se diluir. Uma vez diluído, está diluído. Ah, sim. O açúcar refinado, o cristal, tem realmente um efeito quando você faz massa. Sim. Então, por exemplo, crumble, é melhor utilizar o cristal. O cristal. Porque a gente quer farofa. Sim. Você está entendendo a diferença? Boa. O grão de açúcar está maior. Agora, tem uma coisa também? Eu acho que você ia falar alguma coisa. Eu ia falar. Está vendo que eu coloquei o açúcar? Está vendo que ele já está começando a derreter? Sim. Está vendo? A seco. Aqui, eu vou colocar o creme de leite para esquentar. Se você pode colocar... Sim. Temperatura tipo... Quanto? Quatro, cinco, para mim está ótimo. Uma temperatura mais amena. Para quando colocar... Aqui, quatro e meio. Quatro e meio, pronto. Tá. Para quando eu colocar esse creme de leite dentro do açúcar, para não criar um choque muito violento térmico. Uma diferença tão grande do açúcar. Sim. Então, você aquece um pouco o creme de leite. Exatamente. E... Outra dica importante, olha aí. Creme de leite e dá um pouquinho mais de... Para ficar mais light. Um pouquinho de manteiga. Um pouquinho da manteiga no creme de leite. Dá uma pré-aquecida nele, gente. Exatamente. Para não ter o choque térmico, como o Olivier contou para a gente. Agora, por exemplo, Olivier, o caramelo tem que tomar cuidado para ele não... Porque senão ele amarga. Queima fica preto. Exatamente. Amarga, não é? Tá vendo? Vou mostrar para a câmera aqui agora. Tá vendo? O açúcar seco, ele já está começando a derreter. Boa. Então, eu fico mexendo sem colocar pá. Sim. Mexendo a frigideira assim. Sim. Tá vendo? Ele está dourado. Tá vendo como está dourado? Isso é importante. E aí, ó. Deixa derreter bem todo o açúcar para aí colocar esse creme de leite. Pode abaixar um pouquinho o fogo. Abaixa um pouco? Sim. Está... Está nove, então? Vamos para quê? Coloca sete. Sete. Aí está. Pronto. Aqui. Maravilha. Espátula. Esse caramelo também que você prepara, se você não utilizar tudo, Olivier, ele pode ser utilizado depois, não? Mas como é um caramelo, inclusive eu tenho ele aqui, tá vendo? É um caramelo feito... Esse é como está pronto, gente? Quando está pronto. Esse já está feito, tá vendo? Sim. É só esquentar no micro-ondas, ele volta. Aham. Ou então na panela, ele volta. Volta. Como ele é feito com creme de leite, você consegue conservar ele. É caramelo, aquele caramelo, o bombom de caramelo, só que ele está num ponto mais de brigadeiro, vamos chamar. Certo. Se você deixar mais, ele fica um pouquinho mais duro, né? E aí você envolve ele num papelzinho, tá, tá, tá. Você consegue guardar. É o caramelo. Caramelo ao leite, que a gente chama. Entendeu? Isso. Isso. Vamos trocar essa boca do caramelo, para as pessoas verem você derretendo ele? Eu vou passar essa aqui para cá, tá? Isso. Ó, aqui estamos por então... Você quer aí quanto de temperatura? Abaixa aqui, hein? Abaixa aqui. Abaixa a temperatura. Certo. Uns 4,5, é isso? Isso. Tá. E aqui pode aumentar um pouquinho. Aqui vai para 8? Não, 7. 7, tá bom. 7,5. Tá vendo? Tá derretendo. 7. Aí, ó. Esse rostinho aí eu vou... Ali, ó. Tá vendo? O açúcar vai derretendo devagarinho. Tem que tomar cuidado para não deixar... Pegar cor, mas não ficar preto, né? Sim. Tá vendo? Ele amarga, né? Exatamente. E nesse momento aqui agora, tá vendo, ó? Uhum. Eu vou poder colocar o meu... O que que vai agora? Creme de leite. Deixa eu ver como que tá esse aqui. Já tá na temperatura. Aí, tá na temperatura. Faz o seguinte. Hop. Papel. Coloco num prato. Assim. Sim. Hop. Pratinho branco. Pratinho branco. Assim. Isso aqui, o que que você vai utilizar mais aqui? Pra gente já ir pensando no prato, você vai utilizar mais alguma dessas coisas aqui, Olívio? Sim. O sal grosso, não? Vou usar. Aqui e daqui você vai também? Exatamente. Ó. Como que tá aqui a situação perfeita, aí eu coloco. Juntou. Uhum. Maravilha. E aí eu vou misturando. Bem. Tira um pouco, olha ali. Olha como ele que reage, né? Olha. Você viu? É rapidão, hein? É rapidão, hein? Incrível, hein? O aroma vem aqui pra gente, olha. Fica bem convidativo, hein? Muito. Uhum. Exatamente. Fica um belezinho, bonito, cremoso. Olha só. Tá chegando a hora de fazer o empratamento. Tô sentindo, hein? E aí vocês estão acompanhando, estão gostando da aula? Incrível, hein? Vocês viram o passo a passo? Tem que seguir, tem que fazer, usar as técnicas, os macetes que fazem a diferença. Olha ali, o Olivier agora mexendo o caramelo, ele vai ganhando um corpo e vai ficar como ele mostrou. Olha, sabe o que você pode fazer? Pegar uma pinça, né? Eu acho que tem uma aqui. Esse aqui? Tirar. Tirar ela. Essa daí. Pôr num prato também. Pode colocar exatamente pra não... Em outro prato, Olivier? Em outro prato pode colocar... Isso, perfeito. Aqui. Perfeito. Maravilha. Tá no ponto. A gente vai fazer o empratamento agora com essas delícias. Vamos. Vamos partir pra esse empratamento e finalmente provar essa delícia. Mas enquanto a gente prepara aqui e traz o sorvete, porque vai o sorvete ainda em cima dessa delícia, dessa maravilha, né? Eu quero te mostrar aqui um trailer do curso do Olivier. Ah, por favor. Enquanto a gente vai finalizando aqui as coisas pra montar o prato com a Brioche Stair, que é o carro-chefe do restaurante do Olivier, tem o trailer do curso dele com uma geral em tudo que você vai encontrar por lá, todas as matérias, lembrando que sempre tem o material de apoio também. Roda o trailer. Antes de eu falar, melhor rodar o trailer. Solta aí. Poucas coisas dão mais prazer do que fazer o seu próprio pão. Essa aqui, por exemplo, você pode fazer aí, na sua casa. A arte da panificação sempre andou na minha vida. No começo dos anos 90, eu resolvi seguir a tradição da minha família e fui para Sidney aprender com a minha mãe tudo sobre a fabricação e comercialização do pães. Nesse curso, eu vou ensinar as lições que aprendi e os principais sucessos da minha carreira. É no Power. A mágica de fazer pão é que a gente sempre use coisas muito simples. Junta a farinha com água, acrescenta fermento, o sal e pronto. Fazer pão é como fazer amor. Você precisa caprichar nos preliminares e dar atenção e carinho na hora certa. Juntos vamos fazer pães com fermentos naturais, levain e com fermentos secos. Faremos pão pita, focaccia, brioche, pão integrais e muitos outros. É um caminho lindíssimo, mas como tudo na vida, precisa é praticar. O que eu posso prometer é que nós vamos nos divertir muito praticando. Esse é o barulho do pão assado. Isso é o pão de peito. Não dá vontade de fazer? Está tão delicioso que eu vou dar mais uma mordida. Eu sou Olivier Ockier, o seu novo professor na curseria. Está vendo? Demais, né, gente? Vocês viram aí um pouco do que tudo que tem no curso de panificação que o Olivier ensina a gente aqui nas aulas da curseria. Olha, além do brioche utilizado aqui nessa nossa aula, que está na aula 5 do Olivier, você aprende mais um monte de delícias que vocês viram aí no trailer. São mais de 6 horas de curso divididas em 8 receitas que você aprende no passo a passo e descobre os segredos de padeiro que o Olivier compartilha com a gente nas aulas. Um curso é ideal para você que ama fazer pão. Aliás, fazer pão virou um hit com a pandemia. A pandemia até recebeu o apelido. Porque todo mundo se aventurou a fazer lá o seu próprio fermento, fazer o seu pão. E você vai aprender com quem conhece tudo isso. Tá bom? E para você que quer trabalhar também com panificação ou já trabalha com panificação, quer aperfeiçoar os seus conhecimentos. E além das aulas em vídeo, você pode baixar todas as receitas em apostilas digitais. Com tudo explicado sobre as regras e técnicas de fermentação, modelagem dos pães, forneamento. O curso, gente, é muito completo mesmo. E hoje a gente está com uma condição especial, né? Para essa aula que a gente está tendo aqui com o Olivier. 25% de desconto para você começar a usufruir das técnicas e métodos do Olivier agora mesmo. E se você já for aluno da curseria, já tiver comprado outro curso aqui com a gente, vamos rachar esse valor com você. É isso aí. Você vai pagar apenas metade do preço do curso. Então aproveite, clique agora no botão que está aqui embaixo e se inscreva. Agora chegou o momento do empratamento, gente. Olivier, estamos com tudo pronto. Tudo pronto. Já estamos com a nossa maçã, o caramelo você fez, o crumble está pronto, a brioche já foi aqui embebedada neste creme maravilhoso. Agora falta o quê? O sal grosso. A flor de sal. A flor de sal. Boa. Que nós vamos colocar o nosso caramelo até aqui, olha como ele está bonito. Está vendo? Aí dentro desse caramelo eu vou colocar uma... É depois que ele está pronto, né? Exatamente. Para ele não derreter. Para ele continuar com o brinzinho. Para aí de repente você está comendo aí... Vem aquela... Explode no paladar, no dente e na boca. Quem sabe, sabe, hein? Olha que detalhe importante. Você joga o sal grosso, as pedrinhas do sal, no final para finalizar, para que eles fiquem ainda íntegros de alguma forma. E você se surpreender quando comer, der a sua mordida. Vamos lá. Pega a sua... Empratamento. Empratamento. Pode trazer empratamento. Aí você pega a sua fatia, você vai cortar assim, olha. Olha como está bonito. Faz na diagonal ali. Hop. Hop. Aí. Dá uma montajazinha assim. Vamos pegar a nossa maçã. A maçã. Assim. Hop. Coloca a maçãzinha assim. Hop. E esse caldinho, não vai um pouco de caldo? Vai, vai. Dá uma pulhezinha. Peraí. Claro que vai. O que é bom, a gente não dispensa. Olha a cor. Olha a cor do caldinho aí, ó. Tá vendo? Olha, olha só. Eu tô de olho aqui, ó. Eu tô de olho aqui, ó. O charopinho aí deles. O homem tem, né? É, eu tô de olho aqui pra não deixar escapar nada, Olivia. Esse caldinho aí vai dar um... Um tchan. O urso vai. Pronto. Agora... Agora... A gente vai colocar... Caramelo. Nosso caramelo. Que tá aqui. Olha só como ele tá lindo esse caramelo. Muito lindo. Olha, olha, olha. Muito bom. Olha aí, só. Tá vendo? Isso. Agora... Sorvete. A bola de sorvete. Aqui. Eu acho que esse aqui vai depois, ó, gente. Vai depois. Uma bola gostosa. De sorvete, se possível, em cima. Assim. Pronto. Aí. Já que esse negócio de caramelo. Uma camadinha de caramelo em cima do sorvete. Só pra dar um tchanzinho, né? Ó. E agora... Ó. A farofinha. Hum. Pra dar aquela crocância deliciosa. E aqui. Olha. Está. Deixa eu colocar aqui perto de vocês. Olha esta maravilha. Olha esta maravilha. É especial de briocha. Olha. Olha o caramelo. Está bonito. Isso daí eu não comprei no supermercado, não, tá? Não veio pronto, não. Foi tudo feito na hora. Olha que coisa. Bonito mesmo, hein? Até pareceu eu que fiz. Olha, Vê. Posso me aventurar aqui, ó? Você quer isso? Vai nessa. Isso. Aqui. Aí eu dou uma viradinha. Isso. Claro. Aí você pôs a maçã. Dois pedaços, nós. Um em cada... Isso. Isso. Aí o molhinho, né? O suquinho. Pra dar aquela molhinha. Aquela colher aqui. Essa é a colher aqui. Ah, sim, sim. Claro. Isso. Caramanja. E? Isso. O geneiro. Olha só. Agora o caramelo. Agora o caramelo. Um pouquinho. Dá uma... Aí... Aquele fio, né? Cuidado não cair um blocão assim. Ah. Isso. Olha, olha. O cara entende. Tem uma sensibilidade impressionante. Você me surpreende, tá? Acho que você tá zoando. Vamos ver. Acho que você tá zoando. Não tô, não. Não, mas ó. Não ficou muito feio, não? Não. Ficou muito bonito. Então, vamos lá. Olha lá. Presta atenção. Tá feio. Nossa, tá bonito. Sorvete. Uma bola bem feita. Uma bola bem feita. Eu vou te ensinar depois a... Atirar uma bola. Mas ficou bom, ficou bom, ficou bom. Manda bem, manda bem. Agora o... Caramelo. Caramelo de novo. Um pouquinho. Isso, 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 isso. Ai, 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 ai. Isso. E o... Não, você sabe. Cranbo. Eu estou vendo. Olha a música. Olha as pessoas. Estão babando. Falta um pouco desse agora. Vai. Isso. Não tropo. Não tropo. E agora o que a gente faz? Come. Essa é a história? Não é? É assim que funciona? É assim que funciona. A gente tem que passar por esse sacrifício? É, a gente vai ter que fazer isso, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu vou deixar você... Eu vou pegar um pouco de cada coisa. Isso. Isso é pra ter um conjunto aí na boca. É, a caramelo, um pouco de... Crandon. A crocância é importante, a crocância. Você está fingindo bem. Não. Não estou fingindo bem. Está bom demais isso. E vou dizer uma coisa. Eu não sabia que o sorvete era de pistache. É o meu favorito. Mas, sabe, eles me perguntaram, eu já sei que ele gosta. Eu já sei que ele gosta de pistache. Então, escolhemos pistache pra dar um contraste. Isso. Pode ser de creme. Isso. Pode ser de... Oliver, vai falando aí. Vai falando. Vou, vou. Pode ser de creme, pode ser de baunilha, pode ser de... Você gosta de chocolate? Coloca a chocolate. O limite é o céu. Que delícia. Você já está chegando no céu assim, naquele paraíso gustativo. Eu estou lá. Na emoção. Deixa eu dizer uma coisa. Tentar, né? Porque vocês têm que experimentar isso. É maravilhoso. Tem a maciez do pão. Ele fica embebedado naquela calda maravilhosa que o Olivier fez. Aí você tem a fritura que aguça esse sabor. Aí você tem a maçã. São várias texturas. E que eu acho que compõem e combinam entre elas. E aí vem o sorvete. Que é a mistura do frio também com o quente. Isso é... Pra quem sabe, hein, meu camarada? A gente chama isso de composição. Composição. Bom. Posso falar uma coisa? Adorei fazer essa live. Muito bom. Preparar isso junto com você. Ter o prazer de te conhecer. Igualmente. Igualmente. Já se cruzamos muitas vezes. Mas nunca tivemos uma... Experiência. Um contato tão próximo assim. Eu adorei. Eu adorei, Olivier. Você é um cara muito legal. Com muito conhecimento pra passar. Tenho certeza que as pessoas que decidirem fazer o teu curso vão sair muito melhores. E vão aprimorar. Talvez as pessoas até já saibam um pouco como você disse. Todo mundo sabe fazer aí um pão e tal. Com o curso você vai aprimorar as suas técnicas. E aprender a fazer coisas como esta maravilha. Que a gente tá comendo aqui. Que é o Brioche Ster. Que é um prato carro-chefe no restaurante do Olivier. O Ester Rufthof. A Praça da República. O Ester Rufthof na Praça da República. Antes da gente finalizar. Eu quero lembrar aqui que ao ser aluno da curseria. Ao adquirir um dos nossos cursos. Olha que legal esse projeto. Você também tá ajudando outras pessoas. É o nosso projeto Inserção. O Inserção é um programa de inclusão social. Que disponibiliza cursos gratuitos. A ONGs parceiras da curseria. E funciona assim. Um curso comprado é igual a um curso doado. Ao comprar um curso na nossa plataforma. A gente doa outro. Então faça parte. E pra saber mais informações. Basta você acessar o nosso site. Olivier. Retribua suas doces palavras aqui pra mim. Foi um prazer a gente. Como você disse. A gente já tinha se encontrado. Em outras situações. Mas não. Com essa experiência da bancada. De ver você. Executando a tua arte. Com tanto conhecimento e delicadeza. Eu acho que isso foi muito legal. Eu acho que isso passou pras pessoas. Com certeza. Que estão nos acompanhando aqui. Uma cumplicidade autêntica. É verdadeira e muito gostosa. Muito bom. Muito obrigado. Viu, Olivier. Obrigado, obrigado. Foi um grande prazer. Olha, gente. Esse foi o nosso último Conexão Curseria do ano. Tô fechando a porta? Tô fechando a porta. Então, olha que legal. Porque é uma receita que a gente preparou. E essa aula grátis. Especialmente pra vocês. Porque tá chegando o Natal. E a nossa rabanada é uma tradição. E agora, com essa receita que você aprendeu a fazer hoje. O seu Natal vai ficar, com certeza, muito melhor. Experimenta fazer com seus familiares. Com seus amigos. Vamos retornar em janeiro. Com muito mais novidades e aulas inéditas. Com os melhores professores. Segue a gente no Instagram. Pra ficar por dentro da nossa programação. Saber de tudo que acontecer na Curseria. A gente ficou muito feliz em poder compartilhar com vocês. Esses momentos incríveis aqui. Desde a nossa estreia. Lá no longínquo mês de agosto. A gente se despede por aqui. Toda a equipe da Curseria deseja um Feliz Natal. E um ano novo maravilhoso pra todo mundo. Que a virada seja mesmo uma virada. Pra que a gente possa retomar aí cada vez mais, né? Com intensidade as nossas atividades. E os nossos sonhos. Até me emocionei. Eu tenho que ter emocionado. E os nossos sonhos. Por que não, né? Então, boas festas pra todo mundo. Até janeiro. E é isso. Curseria. A sua conexão com os melhores. Me emocionei mesmo. Tá vendo? Valeu, Olivia. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.